Eu tenho na minha sala, na parede pendurada, uma viola de pinho, com as cordas enferrujadas. Olhando nesta viola, quanta saudade me traz, a viola pertenceu ao meu querido pai. Com essa viola velha, o velho pai trabalhava, era sua ferramenta, no tempo que lhe cantava. Foi grande sua proeza, me deu um diploma na mão, por isso, meu amigo, a viola é meu coração. Cada pinho e toda viola, era o pão que lhe trazia, a moda que lhe cantava, me enchia de alegria. Ai, cantando, conseguiu, me fazer um homem honrado, meu emblema de doutor, está na viola gravado. Lá na minha faculdade, me chamam de caipirão, por ser filho de violeiro, não fico zangado, não. Sou caipira e tenho orgulho, ser caipira é o que é que tem. Sou doutor de medicina, e sou violeiro também. A viola representa, meu futuro, minha vida, pra mim ela é de ouro, e nunca será esquecida. O meu filho vão saber, o valor que ela tem, talvez um dia ela esqueira, ser violeiro também.